Atendendo aos pedidos do prefeito Piazza, do amigo Valdeci e dos companheiros aqui presentes, sorte ao chão de Deus! Música Quantas vezes perdi teus carinhos, quantas vezes chorei por você! Minha ansiedade de tanto querer-te, aumentava o meu padecer! O meu espírito que foi tão cruel, destruiu a nossa união, só mudando e não posso esquecer-te, queina sempre em meu coração, se tu sopres, teu sobro também, se tu choras também já chorei, mas só no ar noivo, uma rosa, que é pra sempre o que perder! Música 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 Música